Rapaziada, passando no início aqui do vídeo, mano, pra avisar que eu tô rifando esse Xbox One aqui, galera, por apenas 5 reais, beleza? Vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Lembrando, um número é 5 reais, beleza? Mano, imagina ganhar um Xbox One aí, ó, só com 5 reais, rapaziada. Mano, vou deixar o link na descrição, beleza? Só bora. E aceita todas as formas de pagamento, hein? Cartão de crédito, PicPay e Pix. Bora que bora! Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui com mais um vídeo de GTA V Richmond, galera. E hoje a gente veio aqui, mano, na casa do Mandely, o próprio, galera. Viemos aqui pegar esse Tesla, mano. Olha o Tesla que o Mandely liberou pra gente trabalhar. Olha, olha isso aqui, mano. E olha a garagem do Trevo. O cara tem uma Ferrari, rapaziada. Olha essa Ferrari aqui do Mandely. Mano, quem sabe, né, ele libera esse carro aqui pra gente trabalhar com ele. Mas hoje a gente vai trabalhar é com esse Tesla, mano. Olha que carro lindo, rapaziada. Lindo demais. Vamos pegar esse carro aqui. E, mano, partiu então? Se você for novo no canal, já se inscreva. Deixa aquele like aí que ajuda demais. E, galera, não esquece de ativar o sininho, tá? Pra vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos. Já tamo ligando aqui pro Mandely. Olha isso, véi. Olha esse Tesla, mano. Vou ter que andar devagarzinho porque ele tá muito rebaixado. Tá com body kit. O carro tá todo modificado. Esse Tesla... Acho que esse Tesla aqui é um Model S, não é? Mano, tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos saindo aqui da mansão dele. Eu não sei se ele vai localizar alvos aqui perto. E localizou, mano. Um pouco mais embaixo aqui. Tá em Pits and Sbarler. Tá naquela Land Rover. O alvo tá ali, ó. Naquela Land Rover passando do outro lado da rua. Acabou de descer. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Será que tá conseguindo? Caraca, ele tá andando muito rápido, mano. O pior é que com esse Tesla... Eu nem sei se esse Tesla tá correndo. Mas com certeza deve tá correndo muito. Porque qualquer puxadinha aqui, mano... Cês vão ver, cês vão ver. Esse Tesla aqui vai dar de cena, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos subindo aqui. Polícia já tá colando. Vamos tomando cuidado. Caraca, esse cara tá correndo muito. Eu tô... Eu vou ver se ele chega num local mais adequado pra gente sacar arma e fuzilar ele. Ah, essa rua tá meio vazia, mano. Só que... Mano, o cara acelera muito. Só que... Lembrando, né? A gente tá com um Tesla, velho. Com essa Land Rover ali, ele não consegue dar fuga, não. Eita, poxa. Já bateu, mano. Eu só tô perseguindo aqui pra... Tô esperando o melhor momento pra atirar. Ele tá furando... Eu acho que ele tá reparando que eu tô seguindo ele. Já que ele tá reparando que eu tô seguindo ele... Primeiro cara que a gente vai ter que matar é o motorista. Caraca, velho. Eu fuzilei todo mundo. Mano, não matei o motorista. Que mentira, velho. Matei sim. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Agora é perseguição, mano. Nossa, vamos ver se corre. 200 por hora. Cê é louco. Vai, 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 vai fuzilando. Furei pneu, furei outro pneu. Ai, caraca. Nossa, mano. Meu Tesla... Perdi o controle do Tesla. Para esse carro, velho. Nossa, matou. Vambora, vambora, vambora. Vai direto, vai direto. Vira aqui, ó. Pega esse beco. Pega esse beco que dá pra despistar a polícia bem rápido aqui. Desce aqui. Mano, esse Tesla corre muito. Só que ele tá tão rebaixado que eu acho que... Eu não sei como que eu perdi o controle dele aquela hora. Entra aqui, entra aqui. E o carro é silencioso, não é, rapaziada? O carro não faz barulho nenhum, mano. Nenhum, 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 nenhum. Sobe aqui, sobe aqui. Vou esconder o carro aqui nesse estacionamento. Mano, deixa eu ver. Eu tinha batido o Tesla. Mano, o Mandalay vai me matar se eu entregar esse carro regaçado pra ele. Caraca, velho. O Tesla do Mandalay é muito lindo. Que Tesla é esse, velho? Primeira vez que eu vejo um Tesla modificado desse jeito, entendeu? Vamos lá. Vamos ter que tomar bastante cuidado. A polícia tá rodeando aqui o estacionamento. Se a polícia entrar no estacionamento, a gente sobe. Mas a polícia não subiu. Já vamos descer já. Mandalay já mandou a grana. 4.586 que deu o alvo ali da Land Rover. Agora mandou mais um alvo aqui embaixo. Vamos saindo aqui. Teoria que eu prefiro pegar alvo a pé, tá? Os alvos a pé, eles são mais fáceis, né? Pra gente matar. Só que quando o alvo tá de carro, já é um... Nossa, mano. Quem que é o alvo, velho? Nossa, matei a filha da mãe, velho. Atropelamento, ó. Acontece demais. Não vi a mulher, velho. Deixa eu ver como é que foi aqui. Eu não sei se eu matei ela. Nossa, eu acho que eu matei, viu? Mano, voou sangue, velho. Olha o meu para-choque. Tá puro sangue no farol. Meu Deus. Caraca, mano. Deixa eu esperar. Mano, o Mandalay tá insano. Ele já mandou mais um alvo. Mais um alvo. Nossa, aquela ali foi perfeita. Por isso que tem que pensar rápido. Mano, eu tô com o Tesla. O Tesla já corre. Dá o pé fundo e passa por cima do alvo. Que é sem erro. Vamos ver. Nossa, ele passou as informações do alvo. Só que eu nem reparei, mano. E eu quero fazer um speed test. Eu quero dar uma acelerada nesse carro aqui, mano. Pelo menos uma esticadinha aqui, ó. Vai. Tá lá no pier de Santa Mônica, né? No caso, a gente vai ter que subir, então. Tá nessa rua aqui em cima. Cadê? Cadê? Mano, barulho do carro não tem. Barulho do carro não tem. Quem que será que é o alvo? Parece que é aquele cara ali de blusa verde. Ele tá andando bem rápido. Ele já deve ter sofrido ameaças já. Porque o cara tá num pique ali, ó. Se você tá, é doido. Hum... Não é um cara de blusa verde, não, mano. Eu tô com dúvida desses dois caras ali. Porque eles meio que ficaram se abraçando. Deixa eu descer aqui. Tem que arrumar um ponto estratégico pra me parar esse carro. Só que ali é meio sem saída. Nossa Senhora. O cara deu uma buzinada ali. Quase que eu ia batendo de frente pra van. Mano, eu tô tentando procurar um local bom pra parar esse carro. Pra gente executar esse alvo. Mas tá difícil de achar até o estacionamento aqui. Onde que eu vou parar esse carro, mano? Tem esse beco aqui, ó. Mas ele tinha que dar funga ali pra trás. Deixa eu ver se tem uma saída aqui. Ai, caraca! Mano, eu não sei... Eu acho que não dá pra gente sair aqui não, tá? Mas eu vou tentar. Dá pra sair por aqui, será? Nossa Senhora. Mano, dá pra gente fugir por aqui, ó. Deixa o Tesla parado desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Já vai com uma pistola na mão. Vamos em primeira pessoa. Acho que dá pra pegar o alvo por aqui, ó. Eu curto muito jogar o GTA em primeira pessoa. Pra gente ter mais uma noção de espaço, abaixa aqui, ó. Isso. Vai abaixado. O cara tá lá do outro lado. Essa arma aqui eu tenho silenciador. A K-47 também eu tô com silenciador nela. A K-47. Essa aqui, ó. O cara tá lá do outro lado. Eu acho que não era aquele cara de camisa verde, tá? Era aquele caso... É um cara meio que uma camisa bege, camisa amarela. O cara de blusa verde tá com ele, tá vendo? Tá meio que tentando proteger ele, né? Tentar ser rápido aqui. Sabia que o cara de blusa verde era segurança, mano. Sabia. Vambora, vambora, vambora. Peguei caminho errado. Pula pra cá. Deu polícia? Até que deu só uma estrela de polícia. Então tá bem de boa. Pegar o Tesla aqui, ó. E vamos embora. Por isso que eu falo. Arma com o silenciador é muito bom, mano. O alvo nem vê de onde que tá vindo o tiro. Na hora que ele toma, ele já cai. Vamos saindo aqui, devagarzinho. Agora eu só tenho que sair da polícia, né? Seria bom a gente subir aqui. Beleza. Tem que sair da área. Vamos sair da área aqui do alvo? Melhor a gente sair dessa região. Pega pra cá, ó. Vira aqui à esquerda. Esquerda não, né? Direita. Bora, bora. Acelera, acelera. Vamos ver se voa esse carro. Nossa senhora. O carro decola, mano. Se o Tesla tivesse asa, ele voava. Ah, polícia, polícia, polícia. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Beleza. Vamos esconder o carro aqui embaixo. Mano, só falta a polícia entrar aqui, né? Não é possível. Bom que só deu uma estrela. E esse carro meu aqui, ele tá com... Tá com um rastro, né? De sangue. Meu Deus, a polícia parou aqui ainda, velho. Não. Ela vai lá no alvo, tá vendo? Por isso que é bom. Duas estrelas, a polícia fica atrás do Tesla. Uma estrela, a polícia só fica fazendo meio que uma ronda. Então, quando dá uma estrela, é como se fosse... Como se fosse que não tivesse dado polícia. Beleza. Ahn... Deu... Isso aqui deve ser a localização dele. Mas ele tá bem aqui embaixo. Tá de carro, será? Nossa, mano. Tem uma rampa aqui pra gente rampar. Eu vou parar lá do outro lado. Ixi, dá pra pegar aqui, hein, velho. Dá pra pegar esse alvo daqui. Acho que esse aqui dá pra pegar até de sniper. Nossa, aquela mulher ali de blusa amarela, ó. Vai, vai, rápido, 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 rápido. Eu falei mulher, mas era homem. Já era. Tem gente aqui, velho. Quem que tá aqui? What the fuck? É, cara, eu vou ter que te matar, mano. Você vai ser testemunha? Aí não rola não, né, fi? Não rola, velho. É, aquele ditado, né? Lugar errado, hora errada. Não vai servir de testemunha não, filhão. O cara viu meu Tesla, me viu armado, me viu todinho. Tinha que eliminar ele também. Vamos descer lá pra praia. Ó, aceleradinha. Mano, será que corre? Será que corre? Ai, meu Deus do céu. Esse carro é muito brabo. Segura, segura, segura. Meu Deus, tá faltando freio. Nossa senhora. Tá faltando freio pra esse Tesla aqui. Beleza, deu polícia. Deu uma estrela também. Uma estrela como se fosse nada. Mas a gente tem que evitar a polícia ainda. Beleza. Mano, acho que dá pra gente parar o carro aqui pra enquanto, ó. Vou dar uma rézinha aqui. Nossa, velho. O interior desse carro. Que carro maravilhoso. Olha o interior disso. Olha isso, mano. Banco, claro. Dá um luxo pro carro que vocês não estão ligados. Achei esse carro parado aqui no canto. Só que a polícia tá descendo. Tá escondido aqui mesmo. Esconde a arma. A polícia tá descendo ali. Nossa, mano. Olha como que a polícia vem, velho. Olha como que a polícia vem. Consegui fugir já. Beleza. 5.734. Até que tá dando umas grana boa, né? A gente já conseguiu fazer uns 15 mil aí só hoje. Eita, o alvo tá aqui. O alvo tá aqui. O que será que é o alvo aqui, gente? Olha onde que deu. O alvo deu do meu lado. Ai, meu Deus. Eu já não quero chamar atenção. Mano, por que... Eita, por que é isso, velho? Você tava tentando se matar, mano? Vai ser uma faca no bucho, hein, fi? Isso aqui vai ser mais de boa. Toma. Nossa senhora. Tomou tacada no bucho, mano. Tomou tacada no bucho. Eu não entendi foi nada daquele alvo ali. Ele se jopulou, mano. Tava já tentando se matar. Eu resolvi o problema dele. Vambora. Não, nessa praia aqui você tá pegando alvo maluco. Bora, mano. Ele pode já mandar mais um, mano. Esse aqui não deu nem polícia. O cara já tava tentando se matar, parece. Ou alguém empurrou ele, né? Tem essa hipótese também. Beleza. Olha, deu pouco dinheiro ainda. 2.130, mano. O contratante tá pagando pouco, hein? Vamos lá, vamos lá. Eita, caraca. Ele ali tá com guarda-costas, hein, mano? O alvo apareceu bem na nossa frente. Esse aqui já vai ser meio descarado que eu vou matar esse aqui. Vou matar esse último alvo aqui nessa região da praia. A gente podia ir pra outro local. Segura aqui, ó. Para aqui, sim. Bonitinho, bonitinho. E já vem aqui, ó. Caraca, velho. Tiro tudo na garganta. Vambora. Vamos sair daqui. Eu acho que eu vou lá pra área das gangues. A região aqui tá meio complicada. Polícia, polícia, polícia. Agora... Nossa senhora. Vambora, 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 vambora. Acelera, 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 acelera. Oxe, mano. O Tesla é tração dianteira? Eu achei que era tração traseira. Ah, não. Deve ser tração nas quatro rodas. Bora. Acelera, acelera. 105. Mano, olha isso, velho. Olha a velocidade desse carro. Olha isso, velho. Polícia nem viu passando. Cê tá doido, mano. Que bagulho louco. É o carro mais rápido de todos que eu já peguei. A aceleração dele é muito forte. Olha isso. Eu passei pela polícia. A polícia nem me viu. Ela nem conseguiu decifrar pra onde que eu fui. De tão rápido. Eu passei a 300 por hora do lado da polícia. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos direto aqui, ó. Ai, caraca. Vai, acelera, acelera, acelera. Olha isso, olha isso. Ele vai desenvolvendo, mano. A 200 por hora. Nossa, a polícia aqui. Caraca, não vim, mano. Vai, 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 vai. Vamos esconder esse carro aqui em algum lugar. Tem algum galpão, não, mano, pra me esconder? Ai, caraca. Também querendo fazer a curva 200 por hora no Tesla. Pelo amor de Deus. Aí o carro regaça. Nossa, queria um lugar pra me esconder o carro. Será que eu consegui... Vou esconder nessa estação aqui de energia. Dá pra entrar? Consegui entrar aqui dentro. Beleza, acho que a polícia não vai vir aqui, mano. Vamos esperar a polícia sumir pra depois a gente sair. Nossa, velho. Bati o carro muito insano ali. E eu vou ter que arrumar esse carro pra devolver pro Mandley ainda. Beleza. Conseguimos fugir. Deu 7.273. Caraca, hein. Peraí que eu tenho que tirar esse carro aqui agora. Parece que pra entrar foi mais fácil do que pra tirar ele aqui, ó. Aí. Beleza. Localização do alvo. Localização do alvo. Tá longe, hein. Agora ele mandou um alvo perto, não. Segura, 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 segura. Nossa, mano. Eu tô tão alfobado. Eita, NPC. Ave Maria. Tem cara mais barbeiro que eu aqui no GTA. É, tudo indica que esse alvo está a pé. Porque o movimento ali no mapa tá muito devagar. Não tá, mano. Tá de carro, velho. Eu não queria pegar um alvo de carro. Tá de carro aquele ali. Nossa, peguei contramão ainda. Vamos atrás, vamos atrás. Virou aqui, ó. Na bale. Atrás do ônibus ali, ó. Já vai ser aquela perseguição insana, já. Queria ver se o cara tá sozinho. Vixe, tá fácil. O cara tá sozinho, mano. O cara tá sozinho ali. Já dá pra pegar daqui, ó. Se eu quiser. Pega uma pistola bem arrumada. Vai ser essa aqui ainda, ó. Ou... O tiro vai ser muito bonito agora. Hein? E esse foi pra confirmar, mano. Quer foto? Esse aqui vai ter direito a foto ainda. Esse aqui vai ter direito a foto. Vai ter direito a foto ainda. Segura, mano. Tem direito a foto ainda. Mano, tirei a foto, rapaziada. Vambora. Três tiros, mano. Os três tiros pegou no alvo. Eita, mano. O cara morreu atropelado ali. Pode vir, polícia. Pode vir. De Tesla, a polícia não pega. Não pega de jeito nenhum. Ai, caraca. Agora pega, mano. Meu controle desconectou. Tem uma polícia subindo aqui. Não tem? Vai rápido. Respira. Vai dar certo. Meu controle desconectou. Vambora. Deixa eu pegar a avenida aqui. Como que eu faço pra pegar a avenida? Acho que é só eu descer por aqui, ó. E estas louco? Peraí, peraí, meu filho. Eu vou pegar a avenida ali embaixo. Deixa eu passar. Deixa eu passar por aqui. É por aqui mesmo, ó. Ai. Nossa, bati de frente. Ai. Menos 5 mil dólares. Vamos ver. Agora a gente vai fazer o teste se esse carro corre ou não. Mano, acho que hoje a gente pegou um dos carros mais rápidos. Eu já... Eu acho que esse carro aqui, com certeza, ele corre mais que aquela Ferrari que o Mandalay tem lá na garagem. 300 por hora, mano. 300 por hora a gente já conseguiu pegar no Tesla. 315. Caraca, vou morrer. Meu Deus. Mano do céu. Já era o carro. Caraca. Ai, caraca. Que isso, véi? Mano, o que que eu fiz com o Tesla? Galera, ele pega 300 por hora muito rápido. Nossa Senhora. Segura, 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 segura. Ai. Tesla. Lembrando, o Tesla é tanque de guerra, mano. O carro já tá todo desbeiçado aqui. Vamos lá, vamos lá. Polícia brotou aqui na frente. Ó, cavalo de pau, cavalo de pau. Gira, 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 gira. Nossa, girei bonito ainda. Mano, vai pra Los Santos e arruma esse carro, pelo amor de Deus. Vamos devolver esse carro pro Mandalay. Chega. Não, hoje já deu já. Ah, a polícia brotou aqui, véi. Nossa, canais. Sai, cachorro. Nossa, mano. Ai, tadinho. Desculpa, desculpa. Ele não morreu, não. Ele não morreu, não. Eu tropelei devagar. Vai direto, vai direto, vai direto, vai direto. Gente, vocês tem noção que o carro, ele tá meio que... O carro virou um S. Ô, polícia, eu não quero treta, não. Polícia, sai, véi. Vamos pra Los Santos. Vou ter que trocar a cor do carro. Nossa, o carro não vira mais, não. Não. Peguei o embalo aqui pra ver se... Meu Deus do céu. Gente, eu só quero arrumar um carro, tá? Olha isso, véi. Coitado do Tesla. Eu bati o carro a 300 por hora. Caraca. Mano, acho que é a primeira vez que eu dirijo um Tesla todo tunado igual esse aqui. Vamos arrumar e vamos devolver esse carro. Quero até ver quanto que vai custar pra remover, pra... Pra arrumar. Não, até que foi barato. Foi 515. Ó, zero bala, mano. Vamos entregar o carro pro Mandalay. Zero bala. Não, deu por hoje, mano. Chega, Mandalay. Ó, ele mandou mais... Mano, 1255. Que não. Que pouquinho de dinheiro, véi. Que merreca de dinheiro é essa, Mandalay? Você tá achando o quê, véi? Eu vou ficar trabalhando, arriscando a minha vida pra ganhar 1200? Vai fora. Chega, mano. Quando o Mandalay começa a mandar alvo barato assim, pode saber que é alvo bichado, né? Alvo ruim mesmo. Não. Sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que entrar de novo pra alguma agência, mano. Uma agência de alvos. E pegar, ó... Depois pega uns bicos com o Mandalay, mano. O Mandalay eu acho que tá ficando sem contratos já. Tá mandando uns contratos bem ruins. Antes os Mandalay mandavam aqueles contratos que, mano... O alvo era protegido com milhares de carro. Vou atravessar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Onde que era a casa do Mandalay? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma que eu tô indo lá devolver o carro pro Mandalay. É nessa rua aqui, não é? Só a gente subir aqui direto. E esse carro, ele corre e muito, muito mesmo, viu? Que carro é esse, mano? Acho que é essa casa aqui... Eita, poxa, o Mandalay acabou de chegar, mano. O Mandalay é o Mandalay. A Ferrari não tá aí não, acho que não deve ser o Mandalay. Beleza, vamos parar o carro aqui. A gente deve ser a secretária do Mandalay. Ó, pode mandar mais uns alvos melhores, hein? Alvos muito ruins que vocês estão mandando. Mas é isso, rapaziada. Mano, conseguimos trabalhar com esse super Tesla, né? O carro é muito insano, muito insano mesmo. Eu curti, mas eu acho que ele é muito difícil pra dirigir, tá ligado? Mas é isso, galera. Ó, vou finalizando o vídeo, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E pode deixar aí nos comentários. Pode comentar a super Tesla, pode ser. Quem deixar essa frase aí nos comentários, eu vou tá dando o coraçãozinho pra vocês. Beleza? E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Falou e fui!